Vamos aí, seu cavalo tá no jeito. Primeiro eu vou quebrar ele e depois eu vou te mostrar o que eu te falei sobre o que era um cavalo que sentava no cabristo. Vamos quebrar ele para a direita. A esquerda. A esquerda. Vamos, para trás. Para frente, vai. O cara vai fazer assim, seu pai. Claro, ele vai. Porque o meu pai também não é ele. Vai ficar na frente. Vai tomar terra, não quer ver? Ele era bravo? Pronto. Pronto. Arralo da entrega. Arralo. Manso de menino. Montagem. Vai botar para o ligão para ficar nele. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro.